Aumentando o seu conhecimento, eu vou mostrar pra vocês como testar o botão do foral de neblina da linha GM Ele possui aqui 4 corners que não tem numeração pela norma DIN Vamos pegar o positivo da bateria e educar nesse terminal Observamos que ele está aqui paralelo, esse plástico aqui, então é o positivo de entrada Colocamos aqui, ó, nós temos uma continuidade Ao sonarmos o botão, observamos agora que temos continuidade indicando que o botão está ok Tocando nosso tempo em sério, instalando o negativo da bateria Aqui, acende um LED forte, ó Então, pelo fato desse LED forte aqui, chegamos à conclusão que aqui é o negativo Então, positivo de saída, negativo, acendendo o LED forte do botão Nesse outro lado aqui, nesse terminal, o LED acende fraquinho, ó lá, bem fraquinho E esse aqui, então, é o positivo pós-chave Então, chegamos à conclusão que esse botão do foral de neblina está ok Qualquer dúvida, deixe um comentário no canal Compartilhe o vídeo e obrigado